Você quer manter o seu homem apaixonado? Vou te explicar um truque, uma estratégia, que é o que as mulheres que mantêm o homem apaixonado usam sem perceber. Na verdade, elas ativam um lugar específico na mente masculina que é necessário para que ele se doe mais. Então, se você quer que o teu homem dê mais a você do que ele já está dando, você precisa fazer o que eu vou te falar agora. E para você que não me conhece, sou o Diego, do canal Diego Muda a Vida, seja bem-vinda. Estou aqui para te ensinar como lidar com a mente masculina, como fazer o homem correr atrás de você, ensino como fazer o homem te assumir, ensino tudo que enlouquece o homem na cama, ou seja, também ensino o jogo sujo dos homens. Então, se você quiser ficar por dentro dos conteúdos que eu coloco aqui no canal, basta se inscrever e não esquece de deixar o teu like, porque o like ajuda muito o vídeo a ser divulgado. Eu estou entregando esse conteúdo gratuito para você em troca. Eu só peço o seu like, tá bom? Leva dois segundos. Então, vamos lá. O que faz o homem querer me dar mais do que ele já me dá? E com certeza você quer que o homem faça mais pelo relacionamento, né? Por que o homem precisa para começar a fazer isso? No relacionamento, nós damos mais para a nossa mulher quando nos sentimos mais valorizados, né? Nos sentindo amados, quando a gente se sente amado, pelo que já estamos fazendo, tá? Pelo que a gente já está dando. Esse é o segredo. O homem tem que se sentir amado pelo que ele já está dando. Só que qual é o grande problema? Por que o homem para de dar muito mais para a mulher? Por que ele para de fazer mais pelo relacionamento, tá? Se o homem está dando algo para a mulher e ela não acha o suficiente do que ele está dando, aí começa o problema. Porque ele não está sendo amado pelo que ele faz. Por quê? Porque a mulher acha que não é o suficiente para ela. Não é o suficiente para ela se sentir amada. Então, aí o que acontece? Quando o homem percebe que ele não está sendo amado pelo que ele já está dando, ele para de dar mais do que a mulher quer. Ele para de fazer mais por ela. O homem precisa se sentir apreciado pelo que ele está fazendo no presente. Então, o que acontece normalmente? O homem faz pela mulher, ele dá à mulher aquilo que ele acha que realmente é importante para ela e a mulher começa a falar que ele não está fazendo algo por ela. É aquela famosa situação. Ah, porque você não... Eu gostaria que você fizesse isso para mim, você não faz, você não me ama de verdade, não me sinto amada, né? Tu nunca me diz, eu te amo. O homem, às vezes, está dando o primeiro e para ele dar mais do que você realmente deseja, ele precisa ser apreciado por aquilo. Então, como que funciona isso? Como é que eu faço para o homem me sentir apreciado e amado pelo que ele já está fazendo, Diego? Simples dica, eu vou te dar agora. Quando você sai com o teu homem e fala, por exemplo, nossa, eu adoro quando você me abraça, eu me sinto tão segura. Ou, eu adoro quando você me chama de minha rainha, porque eu me sinto tão, sei lá, tão especial dentro do relacionamento. Ou, por exemplo, quando você diz eu te amo, eu amo quando você diz eu te amo para mim porque eu me sinto mais parte do relacionamento, eu sinto que a gente tem uma conexão junto, sabe? Eu adoro isso. Ou, por exemplo, eu adoro quando você me dá a mão, porque eu me sinto bem protegida. Ou seja, eu estou mostrando o quanto eu admiro, o quanto eu amo o que ele já está fazendo por mim. O que o homem pensa quando a mulher não reconhece isso, tá? Quando ela não demonstra amor pelo que ele está fazendo. Ele pensa assim, ó, pô, eu estou fazendo isso por ela, né? E ela não reconhece e ainda quer mais. Vou parar de fazer, porque o que eu já estou fazendo não é o suficiente, por que eu vou dar mais? Para quê? Para reclamar mais ainda do que eu estou fazendo? Então, é isso que faz o homem parar de dar a uma mulher. Quando ela não sente que realmente valoriza aquela ação do presente que ele está fazendo. Muitas mulheres querem criar algo do futuro, quando na verdade não apreciam o que ele está fazendo agora. E o homem sente isso. Nós homens paramos de dar a mulher, porque não somos reconhecidos pelo ato de agora. Por que eu vou ser reconhecido pelo ato que eu fizer depois? Na psicologia, isso se chama reforço positivo. Quando uma pessoa, tá? Ela é apreciada pelo que ela já faz, pelo que ela fez, ela tende a querer fazer mais de novo. Como em uma empresa, quando a pessoa te elogia pelo que você está fazendo, nossa, bom trabalho, cara, você é um bom administrador, adora o jeito que você calcula as coisas aí, é muito simplificado. Você tende a querer fazer mais por aquilo. Por quê? Porque você quer ser mais valorizado a cada etapa. Então, quando o homem é valorizado pelo que ele está fazendo e você elogia pelo que ele está fazendo por ti, hoje, ele vai querer te dar mais depois. Esse é o segredo, tá? Ou seja, lembre-se dessa frase. O homem, ele só dá mais à mulher quando ele sente que é valorizado e amado pelo que ele está fazendo hoje. Se ele não perceber que ele está fazendo hoje, não satisfaz, não preenche realmente, né, esse vazio de amor da mulher, ou se não preenche realmente o desejo da mulher, se ele vê que ela nunca está satisfeita pelo que ele está fazendo hoje, ele para de fazer. para de dar, para de se doar e para de se doar ao relacionamento. Porque, na final das contas, por que eu vou continuar fazendo muito para aquela pessoa que para ela não faz sentido nenhum, ela só quer pedir? Não é? É igual um amigo que só quer pedir, mas nunca te agradece. Exatamente igual. Homens agem dessa maneira. Agora, para você manter ele realmente apaixonado, para quem quer fazer o homem correr atrás, Diego, já fiz merda, o homem está afastado, ele sumiu, tem alguma maneira de eu fazer ele correr atrás, tem alguma maneira de fazer ele me assumir de vez e parar de me enrolar? Tem. Eu tenho um manual completo chamado de Manual Dominar Sua Mão. Quem entra para a turma das alunas do Manual Dominar Sua Mão ganham definitivamente todas as minhas mentorias em videoaulas gravadas onde eu explico passo a passo para fazer o homem correr atrás de você. Simples técnicas, simples atitudes, simples postagem no Instagram, que faz o homem correr atrás. Como despertar no homem o medo de perda, fazer ele querer mandar uma mensagem para mim diariamente, querer sair comigo mais vezes. E como eu faço para ele me assumir. Está tudo ensinado passo a passo lá. Mas para você fazer parte dessa turma e ter acesso a esse conteúdo privado, você vai precisar fazer apenas uma coisa. Clicar na descrição do vídeo ali nos comentários que eu vou deixar disponível para você o link para você fazer hoje mesmo sua adesão. Ok? Fico por aqui. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Clica ali embaixo para se tornar minha aluna hoje. Eu te espero dentro da área de membros privada de alunos. Fico por aqui.